Jornal da Manhã Rádio Cultura FM e você que está nos ouvindo, está nos acompanhando a partir de agora, o programa institucional do Governo Municipal da cidade de Belém, que tem à frente a nossa prefeita Renata Cristine um abraço a toda a população belenense, você da zona rural, alô Rua Nova o pessoal do Distrito de Rua Nova aquele abraço, muito bom dia, bom dia Walter Batista, a partir de agora estamos dando início ao programa institucional do Governo Municipal de Belém É verdade meu caro Alexandre Júnior, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão aqui também nos estúdios da Rádio Cultura de Guarabira são onze horas e cinco minutos hoje é quinta-feira, dia treze de fevereiro de dois mil e vinte, a partir de agora, programa institucional da Prefeitura Municipal de Belém, as ações desenvolvidas pela gestão da prefeita Renata Cristine em destaque a partir de agora hoje, temos duas participações, estamos aqui frente a frente com a Secretaria de Desenvolvimento Social Vivian Salles e também o secretário de Cultura aliás, perdão, de e no caso de Agricultura Agricultura, perdão, Agricultura Fabinho, que vai destacar daqui a pouquinho algumas ações abraçar também o amigo Mike Maia todos os ouvintes, né, que estão nos acompanhando a partir de agora lembramos que estamos sendo retransmitidos a partir de agora através da Rádio Cidade, nossa amiga Célia e Fábio, e também estamos sendo retransmitidos eh nosso amigo Lavigne, né, Lavigne que está eh em algum ponto da cidade fazendo a retransmissão desse programa através da Rádio Cultura noventa e quatro vírgula cinco FM. Pois é, abraçar mais uma vez o Lavigne Cardoso retransmitindo o programa provavelmente aí no centro da cidade de Belém, também a nossa amiga Célia, o Fábio, a você que tá também na página oficial da Prefeitura Municipal de Belém, a você que também que tá ouvindo e assistindo a gente também pela página oficial da Rádio Cultura de Guarabira noventa e quatro vírgula cinco. Essa é mais uma ferramenta que a Prefeitura Municipal de Belém tem de trazer aqui os destaques, de dizer passar pra você belenense, seja da cidade, de Rua Nova, da Zona Rural, o que vem acontecendo, os trabalhos que a gestão municipal da Prefeita Renata Cristine vem desenvolvendo lá no município de Belém. Então que todos possam continuar com a gente até as doze horas, até meio-dia, hoje entrevistando aqui, conversando ao vivo com o secretário Fabinho da pasta de agricultura e também com a secretária de desenvolvimento social, a Vivian Salles, que já estão aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Guarabira. Às onze horas e sete minutos, a gente conversa primeiro com a pasta de agricultura, Fabinho que faz um breve balanço da agricultura. Bom dia, Fabinho, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Alex, bom dia, Walter, colega Vivian, Mike Maia e todos que estão aí na escuta da nossa querida Rádio Cultura de Guarabira, noventa e quatro ponto cinco FM, pela live, pelas redes sociais, pela Rádio Cidade e nosso amigo Lavin. Dizer que é um motivo de alegria e satisfação de estarmos aqui, nesta primeira vez, aqui nesta rádio, para trazer informações acerca da nossa agricultura para o homem e a mulher do campo. Graças a Deus fomos agraciados já no dia de hoje, com as primeiras chuvas chegando, né? E graças a Deus é uma animação dos nossos queridos agricultores. Dizer, Alex, informar que nós já desde a última segunda-feira, já iniciamos o cadastro para o corte de terra, para os nossos agricultores. Esse cadastro é necessário para que nós possamos uma efetividade melhor na questão do corte de terra para os nossos agricultores. Então, convocar todos os agricultores que desejam cortar suas terras, ali na Secretaria de Agricultura, ali próximo ao mercado do peixe, que estamos com o maior prazer e alegria para atender a cada um de vocês. Fabinho, sobre a questão das estradas da zona rural. Qual o trabalho? Graças a Deus, Alexandre, é o ano de 2019, a gente teve oito meses de chuva, né? Graças a Deus que Deus nos abençoou, mas graças a Deus a gente conseguiu realizar as estradas da zona rural. Tranquilizar o pessoal do Saboeiro, que ficou uma parte lá, Alexandre, que a ser feito, mas brevemente nós estaremos voltando para fazer essas estradas. Informar que, apesar de eu estar dando essa notícia, em 2019, a gente, só no Saboeiro, a gente presta assistência também na zona rural, na questão do tempo chuvoso, Alexandre. A gente, eh, temos materiais para naqueles lugares que danifica mais, né? É claro que é sabedor, o pessoal da zona rural entende muito bem isso. Pronto, eh, graças a Deus eu posso dizer que as estradas da zona rural, eh, em sua maioria hoje, está em perfeitas condições, tenho a liberdade de dizer isso, mas com o advento da chuva, é claro que é um estrago, né? A chuva vem arrebentando, mas graças a Deus, o homem da zona rural sabe a assistência que nós estamos prestando ao homem e a mulher do campo. Ok, às onze horas e dez minutos, Fabinho, eh, assim, sobre a questão do, do agricultor, questão de seguro safra. É, houve, Alexandre, distribuição dos boletos, que houve o pagamento era até o dia trinta e um de janeiro, mas o governo federal prorrogou até o, no dia dez, ficou apenas quatro pessoas que não foram identificadas, mas não quiseram pagar os seus boletos, né? Mas graças a Deus, o nosso objetivo foi alcançado, através de AIMPAER, Antiga EMATER, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, Secretaria de Agricultura, graças a Deus, eu quero parabenizar a todos pelo trabalho que foi realizado no Garantia Safra. Aguardar agora, eh, o governo federal fazer suas análises e, consequentemente, a liberação de pagamento. A, o Estado fez sua parte, a Prefeitura fez sua parte, o agricultor fez sua parte e agora aguardar o governo federal para que seja declarado perca ou não da safra, que é isso que dá o direito para o Garantia Safra. Agora, secretário, como é que o agricultor faz para ter direito, para ter acesso esse benefício? Qual a documentação necessária, quem ele deve procurar lá no município de Belém? É, Walter, é, esse processo da Garantia Safra se dá a partir da IMPAE, primeiro conjunto de, de responsabilidades. É, a IMPAE, a Antiga EMATER, tem sua responsabilidade de realizar os cadastros, cadastros dos agricultores. Então, mediante a liberação, eh, desses cadastros, a gente nos reúne com o Conselho, Prefeitura e fazemos um calendário de, de inscrições para o Garantia Safra. Então, um dos principais documentos é a DAP, né? A DAP, do agricultor, justamente que a IMPAE também faz essa, essa realização dessa, dessa DAP e nós fazemos um calendário e toda zona rural é atendida, né? É, infelizmente esse ano a gente teve um número menor, não por caixão, porque a gente já teve duas, duas safras que o governo não reconheceu. Então, algumas pessoas não, não querem pagar ou desacredita, tá entendendo? Mas o agricultor paga apenas dezessete reais, cada um, cada, cada participante ou ente tem suas responsabilidades e a gente aconselha que, que façam o seu cadastro, os cadastros, eh, são no mês, em cada mês de dezembro, Val, por exemplo, final de ano de dois mil e vinte terá o cadastro para a safra dois mil e vinte, dois mil e vinte e um. Embora que o governo não reconheça a perca, mas é uma prova que, prova do, do agricultor, uma prova, prova pra aposentadoria. Com certeza. Qualificando ele que é um agricultor familiar. É verdade. Agora são onze horas e treze minutos aqui em Guarabira, onze e treze na Rádio Cultura de Guarabira, noventa e quatro vírgula cinco FM, cê tá ouvindo o programa institucional da Prefeitura Municipal de Belém, Belém para todos, que vai ao ar todas as quintas-feiras, impreterivelmente às onze horas da manhã, pela Rádio Cultura, transmitida também pela Rádio Cidade lá em Belém, carro de sonho também através das redes sociais, através também da página oficial da Prefeitura Municipal de Belém, no Facebook. Alexandre. Onze horas e treze minutos, Fabinho, fique à vontade pra que você possa acrescentar alguma coisa, se você quiser falar alguma coisa, é, fique à vontade, sinta-se à vontade do programa. Alex, graças a Deus, eu quero acrescentar aqui o sucesso que está sendo essas audiências públicas, que foi uma ideia sensacional da nossa prefeita para nós ouvirmos a população da zona rural, que política pública hoje, é, se faz com o povo, o povo tem suas responsabilidades, suas, suas exigências, conhece mais a comunidade e graças a Deus, está sendo um sucesso, o pessoal participando e eu quero parabenizar, além da prefeita, o pessoal da zona rural, né, e que esse processo seja mais intensificado, que as pessoas acreditem, graças a Deus, está sendo um sucesso. É, da mesma forma, Alex, nós, nós queremos passar informação acerca do cadastro ambiental rural. Eu, em todas as minhas falas, nessas audiências, eu tenho falado sobre isso. A prefeita de Belém disponibilizou, é, o técnico, para a realização desse cadastro ambiental rural. É uma exigência do governo federal para que você for tirar um benefício financeiro, um dos primeiros documentos que, que se pede é o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Onde é, por que que eu quero passar essa informação? Porque se estiver, também, para parabenizar, Belém é das poucas prefeituras que tem esse técnico disponível para que seja realizado esse cadastro ambiental. É, muitos agricultores de outras cidades, eles têm medido que tem pago, pago esse documento por profissionais que não seja, que não é da prefeitura, profissionais particulares. E a prefeita disponibilizou esse técnico, que é o nosso amigo Márcio André, inclusive, não veio comigo hoje, porque foi fazer um trabalho, justamente, no cadastro ambiental, a medição de uma terra, de um agricultor. Então, eu quero passar essa informação, dizer que foi atendido mais de 100 pessoas, mais de 100 agricultores, pequenos agricultores foram atendidos. E, graças a Deus, nós estamos ainda com esse trabalho em aberto. A você, que não foi o cadastro ambiental ainda da sua terra, procura a secretaria, faça a sua inscrição lá, que com certeza, no tempo mais breve possível, nós iremos atender. O nosso técnico vai lá, vai atender e, com certeza, você receberá o seu documento para ficar apto para tirar algum empréstimo, que é assim que se necessitar de alguma situação financeira. Agora, Fabinho, você é um secretário que está sempre na ativa, não só na zona urbana, mas também na zona rural, né? Pessoal que não tem acesso, por exemplo, a uma linha telefônica, vendo você passar na zona rural, pode também parar você, tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa à sua pessoa, né? É, Walter, eu sempre digo que nós, que estamos funcionando, nós temos, eu tenho o maior prazer, eu tenho o maior prazer e a gente tem que trabalhar, tem que trabalhar com amor, principalmente para o nosso público, né? Que estamos à disposição, graças a Deus, hoje eu tenho a liberdade também de dizer que toda a zona rural hoje, sabe onde é que o telefone, muitas pessoas sabem o telefone de Fabinho do Posto, sabem onde encontrar Fabinho do Posto, a minha casa de domingo a domingo, graças a Deus eu recebo gente e é um motivo de satisfação. A nosso número, eu, na minhas entrevistas, eu sempre digo, número particular, 24 horas ligados, é o 999-45-7887, 999-45-7887. Não me encontrando na secretaria, que sempre estou, é, nas minhas andanças pela zona rural, a equipe já sabe, se eu estiver em algum local que pega celular, querendo alguém que eu estou falar comigo, ele liga para mim, vou dar o meu telefone. Com alegria e satisfação, eu tenho o maior prazer de dizer que nós somos recebidos com o maior carinho pela população, população da zona rural. Ok, deixa eu agradecer aqui a audiência, o Israel França, a Maria José, também está ligada com a gente, a Ana Cristina Santos Soares, também interagindo aqui através, eh, das redes sociais, através do vídeo da Rádio Cultura de Guarabira e atestando aqui a audiência no programa Belém para todos, programa da Prefeitura Municipal de Belém. São 11 e 17 agora. 11 e 17, Fabinho, eu quero aqui agradecer e falar que o programa está sempre à disposição, a gente vai continuar, vamos ouvir a Vivian Salles, mas se quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu só quero voltar à questão do corte de terra, Alexandre. Quem trabalhou conosco esses últimos três anos, eh, tem a certeza, eles têm a certeza que será atendido. Algumas pessoas tentam desqualificar esse trabalho, mas o importante é o pessoal da zona rural. Agora, Fabinho, sem querer atrapalhar já atrapalhando, como é que funciona essa questão do corte de terra? Ou seja, a Prefeitura chega em qualquer localidade, já vai fazendo o trabalho ou aquele agricultor tem que fazer uma requisição, tem que fazer um pedido formal, munido de documento na Secretaria de Agricultura? É... Como é que funciona isso? Volta, isso aí é o seguinte, eh, nós temos que fazer o cadastro, que é, como eu falei aí, desde segunda-feira estamos fazendo o cadastro, até sem anunciar, mas tem sido uma procura grande, as pessoas já sabem quais são os procedimentos, até esse cadastro é para a prova, né? Prova que para os órgãos de fiscalização, a gente pega esse cadastro, ao finalizar esse cadastro, a gente senta com a equipe que nós temos três técnicos agropecuários, nós temos três técnicos agropecuários na Secretaria e fazemos a, a, a relação e o, e o, o, agora faltou a palavra, para fazer o calendário, calendário de atendimento, porque o, porque o, que é o seguinte, Volta, o cronograma de, de atendimento aos agricultores, porque é o seguinte, quando chove, isso não é de Belém, de todas as cidades, isso é do agricultor, ou do agricultor, quando chove, todos querem cortar suas terras ao mesmo tempo, todos querem cortar, fique possível de a gente atender a todos ao mesmo tempo, não é verdade? Isso aí tem algumas reclamações, isso é normal, certo? Mas voltando o assunto, quem trabalhou conosco esses últimos três anos sabe a maneira de a gente trabalhar, sabe que será atendido, então a gente faz um calendário, faz um calendário, porque tem algumas regiões que, que o solo já está desgastado, tem outra região que não, que não pode cortar a Índia, que está um pouco seca, a gente faz cronograma, tá entendendo? Para o atendimento da população rural. Outra coisa que eu quero acrescentar, Volta, que graças a Deus, houve atendimento, a gente passou por um período, e estamos passando ainda um período de estiagem, a própria cidade de Belém, já em racionamento, mas nós temos atendido o pessoal da zona rural. Para que você possa ter ideia, na cidade de Belém, tem aproximadamente umas 350 cisternas, fica impossível a gente atender a todos, então a gente trabalha igual ao exército, coloca em uma residência e as pessoas daquela localidade, faz esse atendimento. Nós temos dois carros hoje, o caminhão do PAC, que está atendendo a população, e um caminhão também disponibilizado pelo presidente da Câmara, vereador Valdo. Tem nenhum custo para a prefeitura, o vereador Valdo. Cedeu esse carro, né? Cedeu esse carro, né? A doação. Justamente. Porque Belém tinha dois carros sendo atendidos pela Operação Pipa. Então essa Operação Pipa, com a questão, não só Belém, mas muitas cidades foram, perderam esses benefícios a ser atendido pelo exército, certo? Então, não foi renovado esses contratos ainda. Foi uma luta, o governo disse, a disponibilidade do governo foi dizer que esse atendimento só seria para o pessoal que seria parte do semiárido, daí que chamou a atenção da prefeita, que a prefeita, essa questão do semiárido, essa questão da semiárido que foi incluída mais 24 cidades. Nós temos o prazer de dizer que foi a prefeita de Belém que incumbiu, tomou a frente dessa questão e hoje Belém, mais 20, mais de 23 cidades fazem parte do semiárido brasileiro, graças ao esforço primeiro da nossa prefeita. E agradecer a oportunidade aqui de vocês, saudar o meu amigo Rodrigo Souza aí, grande doctor, que Deus continue abençoando, saudar todos aqui, agradecer a oportunidade e lembrando, estamos à disposição. As lutas são grandes, mas como eu disse, vamos à frente e estamos com maior alegria e muito prazer para atender a população. Críticas são normais, homem. Nem Cristo agradou a todos. O que eu posso dizer aos meus críticos é que Deus continue abençoando a todos. Cuidado, viu menino. Tô feliz, graças a Deus. A cidade de Belém me conhece, graças a Deus me conhece como sinônimo de trabalho. Minha vida é do trabalho, para a pracinha ali conversando naquele banco do Senado com os experientes ali. Mandar um abraço aí pro nosso senador Totó, que Deus abençoe ele aí. E ali tá com a minha família, com o meu pai. Sou abençoado por uma família, uma esposa, uma filha maravilhosa. E é assim, Belém me conhece, agradeço a solidariedade hoje de muitos amigos, inclusive que não fazem parte do nosso grupo político, mas conhecem a nossa vida. Então, peço às pessoas que Deus continue te abençoando, meu irmão. Perdoar, nós somos cristãos, temos que perdoar. Se a gente não perdoar o nosso próximo, estamos fazendo o que na igreja, não é verdade? Então, o amor reina em nossa família, em nossa casa. Que Deus abençoe a todos. Belém, um beijo. Zona Rural, Deus continue abençoando cada um de vocês. Estamos à disposição. Feliz mais ainda e mais forte para trabalhar para o povo de Belém. Muito obrigado. Muito bem, às 11 horas e 22 minutos. Diz que tinha determinado... vizinho, né? Aí chegou uma pessoa na casa dele e falou assim, amigo aí, como é que tá as coisas? Tá tudo bem. Ele disse, seu amigo aqui de frente, como é que tá seu vizinho? Ele disse, rapaz, eu não falo com esse rapaz de frente. Aí ele falou, e aqui do lado? Quem mora aqui? Ele disse, rapaz, eu também não gosto dessa mulher aqui do lado. Infelizmente, ela é uma mulher sem, né? Ele disse, rapaz, é desse lado de cá aqui, desse lado esquerdo aqui? Ele disse, eu também não falo aqui não. Ou seja, quem é o errado na conversa? Então, gente, quando você presta bastante exerção, quando a pessoa fala de muita gente, que muita gente não presta, vamos ver a realidade da situação. É isso? E o bonequinho tá aqui trabalhando. 11 horas e 23 minutos, 11 e 23. Vamos falar da rua Pedro Jacó aqui rapidamente. A prefeita Renata Cristine vai entregar, né? Já foi concluída a rua Pedro Jacó, a pavimentação que vive, por sinal, mora bem pertinho, né? Na rua mesmo, ali na Pedro Jacó. E graças a Deus ficou maravilhoso. E vem mais, a pavimentação das ruas do entorno do Hospital Distrital de Belém. Isso, atenção população belenense, atenção população belenense. Olha só, era um sonho pra aquela região do Hospital Distrital de Belém. Então, aquelas ruas ali vão ser todas pavimentadas. A prefeita Renata Cristine já assinou ordem de serviço, já foi olhar com a empresa e vai começar, se Deus quiser, daqui o finalzinho do mês, começa, sim, o calçamento do entorno do Hospital Distrital de Belém. É um sonho que está prestes a se tornar realidade, né Alex? Porque ali a comunidade sofre muito no inverno, na estiagem também, porque no inverno tem muita lama, na estiagem muita poeira e o sonho de tudo isso se acabar está prestes a acontecer. Calçamento chegando, prefeita Renata Cristine, semana agora no início, segunda-feira última, já assinou a ordem de serviço e logo, logo, calçamento em toda aquela área do entorno do Hospital Distrital de Belém. É o governo municipal trabalhando para todos. Deixa eu aqui mandar um abraço pro secretário César Miranda, né? Secretário de Esporte e Turismo, tá nos ouvindo e pede aqui pra gente divulgar, claro, no próximo dia 8 de março, começando o Campeonato Municipal de Campo. Então vocês, desportistas aí de Belém, não podem perder, 8 de março, próximo agora, começa o Campeonato Municipal de Futebol de Campo, tá bom? Mais uma vez abraçar aqui o Lavir de Cardoso, que tá com o carro de som retransmitindo aqui o som da Rádio Cultura, em alto e bom som, lá no centro, na Praça 6 de setembro. Um abraço pra todos aí nos ouvindo. Olha, só aqui, complementando a questão, a Rua Mário Barbosa, né? Rua Mário Barbosa, junto com o trecho da deputado Antônio da Vila Lins, a Rua do Campo também, e assim, muito em breve, nem a poeira no verão, nem a lama no inverno, irão atrapalhar o acesso daquela comunidade ali na unidade do hospital, né? Unidade do hospitalar. Então, gente, vai ser maravilhoso. Aproveitando também, abraçando aqui o secretário Cláudio Galvão, pessoal da cultura, que manda avisar aqui que dia 18 tem risca-faca. Pois é. A partir de amanhã estaremos, é, a partir de amanhã estaremos divulgando as atrações, se Deus quiser, do bloco, tradicional bloco risca-faca, em mais uma edição este ano, com novidades aí. Então, aguardem que vem aí dia 18, vem o risca-faca 2020. Alexandre, antes da gente conversar aqui, começar a conversar com a secretária Vivian, mandar aqui um bom dia pra o pessoal da saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, e por falar em saúde, lembrar pra todos que a campanha de vacinação contra o sarampo já está acontecendo também lá no município de Belém. No próximo sábado, depois de amanhã, acontece o dia D. E eu conversei ontem com a secretária, a dona Luz Amacedo, que ela vai fazer um convite, vai explicar melhor como acontece essa vacinação, qual grupo prioritário pra essa etapa. Meu querido Marcos Fernando, por favor, coloca aí o áudio pra gente ouvir, e dona Luz Amacedo, que é a nossa secretária de saúde lá do município de Belém, e aí nessa conversa você que está nos ouvindo vai entender como você deve participar, qual as pessoas prioritárias, ou qual a prioridade, né? Crianças, jovens, pra tomar vacina, se proteger contra o sarampo. Vamos ouvir. Bom dia, Walter, bom dia a todos que fazem parte dessa administração, bom dia a todos que nos escutam nesse momento. Nós estamos aqui com mais uma etapa da campanha de vacinação contra o sarampo, essa primeira etapa que começou no dia 10 do 2 de 2020, e o dia D será no dia 15 do 2, que será no próximo sábado. Essa vacinação será para as crianças de 5 anos até os adolescentes de 19 anos, adolescentes e jovens. Então, nós iremos trabalhar no sábado com as unidades de saúde da zona urbana, porque a zona rural já está fazendo durante a semana essa vacinação. Dona Lusa, quem ainda não se vacinou e quem já tomou alguma dose da vacina contra o sarampo também está incluído nessa campanha? Pode tomar mais uma vez a vacina? Pode se vacinar pela primeira vez? Quem não tomou pode se vacinar pela primeira vez e quem já tomou vá à unidade de saúde e leva o seu cartão de vacina, porque lá será bem orientado a respeito dessa vacina, que é muito importante, porque é uma infecção muito grande, que pode causar até a morte. Então, nós temos que ter a prevenção, e a prevenção maior é a vacina. Quem porventura esquecer, não puder ir sábado agora, que é o dia D, se deixar para outro dia, os postos vão continuar vacinando? Vão continuar sim. Quem não tomou até o dia D, procura as unidades de saúde que vai continuar a vacinação. Só não pode deixar de tomar. Pelo amor de Deus, todo mundo procura, procura levar suas crianças, seus adolescentes, seus jovens, porque a campanha é até 19 anos de idade. Então, vai dar para todo mundo tomar sua vacina e ficar imunizado. Dona Lusa, e qual a expectativa da Secretaria Municipal de Saúde em relação a essa vacinação? E já emendo aqui com a outra pergunta, a senhora tem conhecimento que aqui no município já houve algum caso de sarampo recentemente? Essa vacinação, a perspectiva é essa, de prevenir contra a doença, e aqui, graças a Deus, aqui em Belém não teve nenhum caso comprovado, nem de suspeita não teve. A população tem muito cuidado com a vacinação de seus filhos, suas crianças, e as unidades de saúde estão atentas, e tem os agentes de saúde que estão fazendo as visitas e vendo o cartão de vacina das pessoas das residências. E assim a gente faz esse trabalho contínuo e sempre para que não haja nenhum caso de sarampo aqui no nosso município. Houve municípios, circos vizinhos aqui, mas graças a Deus Belém está imune. A gente está aqui trabalhando dia a dia, hora a hora, para que a prevenção seja feita, porque é prevenindo que se remedia às situações. E a zona rural está fazendo a vacinação nas âncoras, por onde passa, e vai continuar fazendo aqueles que não conseguiram chegar até o dia 15, mas que vai ter que tomar sua vacina, porque a gente tem que ser imunizado. As pessoas que já tiveram, por exemplo, adultos que já tiveram sarampo, estão imunizadas, porque o sarampo só dá uma vez. E se a pessoa conseguir se sair com vida do sarampo, é uma coisa muito importante para cada pessoa. Então, é isso que a gente deve ter, o cuidado com a nossa saúde e com a saúde dos nossos familiares. Faz parte dos pais, das mães, dos professores, e todo mundo junto, para a gente fazer uma saúde melhor. E Belém, a gente tem feito isso, e a saúde de Belém está muito bem, graças a Deus. Então, para quem não pode ir ao posto de saúde durante a semana, sábado ou agora, dia 15, é o dia D, os postos estarão abertos o dia todo. O dia todo, mas as unidades de saúde da zona urbana, da zona rural, não, porque a zona rural está fazendo agora já nessa semana, todinha a semana, eles estão fazendo. Porque cada unidade da zona rural tem quatro postos, âncoras, aliás, tem quatro âncoras. E a equipe vai em uma âncora, vai em outra, vai em outra, e vai dando a cobertura total no município. Bom dia, Walter, bom dia a todos que fazem parte dessa administração. Ok, agora são 11h32, agradecer mais uma vez a secretária Dona Luz Amacedo pela participação, e essas informações importantes, né? Sábado agora, gente, é o dia D, contra o sarampo. Procure um posto mais próximo de sua casa. Já tá, já começou a vacinação, tá? Agora, sábado, é o dia D. Você vai com a caderneta, claro, de vacinação do seu filho, a partir de cinco anos, para tomar a vacina. E você, adolescente, até os 19 anos. Os jovens, adolescentes, também, devem se vacinar contra o sarampo. O apoio, claro, é da Prefeitura Municipal de Belém. Muito bem, 11h32, mais 32 minutos. Tati Salles, conhece esse nome? Está acompanhando a nossa live. Júnior Gomes, também, estamos ligados aqui. Um abraço, Israel, França, Edna Lira. Muito bom dia a vocês, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. E vamos lá, vamos fazer um breve balanço, Vamos começar, na nossa segunda parte, aqui, trazendo a nossa secretária de Desenvolvimento Social, Vivian Salles, tão esperada, né? Vamos dizer, Vivian Salles, fazendo um breve balanço. Bom dia, Vivian, sinta-se à vontade. Bom dia, Alexandro. Bom dia, Walter Batista, Mike Maia, nosso operador, Marcos Fernandes, Rodrigo Souza, que estava por aqui, nosso secretário, Fabinho, que também está por aqui, e a todos que estão na escuta, né? O pessoal de Belém, Zona Rural, Distrito de Rua Nova, né? Um abraço para todos que estão nos ouvindo, e que estavam na expectativa, e para nós é um prazer estarmos aqui, né? Pela primeira vez, nesse novo programa institucional, para falar um pouco da nossa parte, e prestar contas, e ao mesmo tempo, passar informações que todos querem ouvir. Muito bem, Vivian, às 11 horas e 33 minutos, o retorno das atividades de Belém, do Distrito de Rua Nova. Gostaria que você começasse por aí, também, a Zona Rural, por favor. Alexandro, nós estamos iniciando o ano 2020 de maneira muito frenética, né? Eu costumo falar com a minha equipe que parece que a gente não, que nós não tivemos intervalo, nós não tivemos recesso. E de fato, porque quando nós encerramos um ciclo, nós iniciamos um outro, e para isso nós precisamos de planejamento, articulação, cronograma, e tudo isso requer tempo, uma equipe competente, a orientação da nossa prefeita Renata, para que tudo aconteça. Nós estamos iniciando o 2020 a todo vapor, desde o dia 6 de janeiro, que estamos todos trabalhando, com a reabertura de todos os programas sociais. Nós trabalhamos até dia 23 de dezembro, iniciamos 6 de janeiro, né? Então, praticamente, só tivemos um tempinho para dar um fôlego. E com isso, nós estamos retomando, com as inscrições dos novos cursos, que irão beneficiar Belém, Rua Nova e Zona Rural, que estão acontecendo no Centro de Referência da Assistência Social em Rua Nova, no Crais. Retomamos inicialmente, com um recadastramento de todos os nossos usuários e beneficiários. Todos os anos nós fazemos esse mapeamento para conhecermos o território que nós trabalhamos, e assim poder atender e assistir todas as famílias que tenham necessidade dos nossos serviços. Ok. às 11 horas e 35 minutos. Walter Batista. Ratificando, são 11 e 35. O balanço que a senhora faz, secretária, das ações desenvolvidas na sua pasta em 2019. Rapidamente, a gente tem menos de 30 minutos. A gente sabe que é muita coisa para a senhora destacar agora para o ano de 2020, mas um rápido balanço que a senhora faz das ações importantíssimas, claro, no município de Belém, da sua pasta em 2019. Exatamente, Walter. Walter, o trabalho foi intenso no ano de 2019. Realmente, nós precisamos nos reavaliar, e diante dessa avaliação, nós entendemos os pontos positivos e negativos, até porque somos seres humanos, passivos a acertos e passivos a erros. No entanto, nós entendemos que as questões positivas foram bem mais latentes, foram bem mais fortes. Nós passamos o ano de 2019 difícil, com muitos atrasos por parte dos repartos de governo federal. Nós tivemos, inclusive, Alexandro, 12 meses de atraso referente ao CRAS, que é referente à porta de entrada da assistência social. E 12 meses referente ao serviço de convivência, que é onde atendemos cerca de 300 crianças e adolescentes. Diante de tudo isso, as atividades não foram interrompidas, nós continuamos com cursos, com oficinas profissionalizantes, com colinha de férias, com atendimentos psicossociais, com a equipe funcionando, com em sua totalidade, sem interrupção, e conseguimos organizar. Pagar a folha de funcionários, a prefeita Renata, com organização extrema diante disso, nós conseguimos ampliar serviços, nós ampliamos 100% da meta do programa Criança Feliz, nós conseguimos o cofinanciamento do governo do estado, onde muitas cidades da região não conseguiram, porque para que conseguisse, precisavam ter legislação em dia, atualização de dados cadastrais, toda a parte de monitoramento em dia, e Belém, e foi uma das primeiras. Diante de tudo isso, dia 26 de dezembro, depois do Natal, recebemos as parcelas em atraso. Veja bem, nós trabalhamos em 2019 com uma programação e com um recurso restrito. No dia 26 de dezembro, recebemos o recurso referente a 2019. Então, eu pergunto para vocês, o que é que nós iríamos fazer? Planejar 2020. Exatamente. Diante disso, em 2020, nós começamos com todo o gás. E muitas pessoas precisam, e eu tenho certeza que muitas pessoas, principalmente os beneficiários, têm a noção de como foi esse trabalho, pelo feedback que nós recebemos. Nós entendemos que a adesão da população é justamente o lado positivo. Já entrando, eu acredito que vocês iriam, nós iríamos chegar até esse ponto, nós temos um projeto que hoje é um projeto, eu não digo nem pioneiro, mas eu digo, é um projeto referente na região, que é um projeto de acompanhamento de famílias beneficiárias pelo programa Bolsa Família e o CRAS, que é o Zumba, a ação Zumba. Essa ação Zumba, muitas vezes as pessoas acham, mas como é Zumba, é uma atividade física, é muito mais pautada para a saúde. Mas muitas pessoas não entendem que nós trabalhamos o empoderamento da mulher, a socialização, a autoestima, a sororidade, questões que são violência contra a mulher e hoje, eu sentada com as coordenadoras, Emily, Tatiane, Aparecida, inclusive eu mando um abraço para elas, as assistentes sociais, psicólogas, e elas me diziam, Vivian, ontem na última aula nós tivemos 180 pessoas. Só 180? Mulheres. Só mulheres? 180 mulheres. E assim, e quando eu vejo isso, Alexandro, eu faço uma reflexão. Nós somos passivos de críticas, de acertos e de erros, mas quando eu vejo a adesão da população, eu vejo a confiança da população, eu vejo que a gente está acertando. E as críticas, Vivian? Nós recebemos de maneira natural. Ninguém joga pedra em árvore sem fruto. Exatamente. Mas o que é que eu recebo mais ainda, de maneira mais natural ainda? Essa adesão, essa satisfação, essa alegria, essa felicidade de estarmos todos juntos. E isso é que é importante. E falando aí da Zumba, aí você diz, vive, você tem 180 pessoas entre Belém? Sim, mas não são só isso. Nós ampliamos para a zona rural, Lagoa do Curimataú, nós estamos em Rua Nova também com a turma imensa que vamos ter que mudar de lugar, vamos para o ginásio de Rua Nova agora, porque no Craio não cabe mais. Aí mais uma vez eu reflito. E onde é que estão as críticas? Na cabeça de quem não vê, ou de quem fecha os olhos. Porque na nossa cabeça é a de trabalho. E as críticas nós transformamos em trabalho e em resposta para a população. Porque nós trabalhamos para a população. É a equipe do quanto pior, melhor. É isso? Exatamente. Então, 11 horas e 39 minutos, abraçar a Magnolia, Maria Penha está aqui, Iranilda, manda um abraço para você, diz bom dia. Deixa eu ver, Nara aqui por aqui também, deixa eu ver mais aqui, Luan Matias, Gerlani, enfim, a Nara diz assim, que a Secretaria de Desenvolvimento Social está 100% ouvindo. E abraçar também Dona Maria Neves, que está aqui em nossa live, acompanhando, tá vendo? Um abraço, Dona Maria, que está lá na cidade de Belém. Bem, Walter, vamos agora entrar em 2020, né? Vamos. Saber como é que está aí a programação, planejamento, retorno secretária das atividades, não só de Belém, mas também para o distrito de Rua Nova e Zona Rural. Walter, as atividades estão, já iniciaram, como eu falei, desde o dia 6 de janeiro nós estamos nesse trabalho, né? Eu não vou me ater muito a 2019, né? Porque a gente tem muita coisa boa também para 2020. Essas atividades, elas foram expandidas para a Lagoa do Curimataú, Caixarinha, Sítimo, Fumbo e Angelim. Eu sempre costumo comparar, Alexandro, diferentemente da Secretaria de Saúde, inclusive gostaria de mandar um abraço para a Dona Luz e toda a sua equipe, que são formados por pessoas muito profissionais competentes. Cada micro área existe um PSF, não é isso? Exatamente. A assistência social é diferente. Por ser uma política relativamente nova, nós temos uma equipe de referência do CRAS, uma equipe de referência do CRES, nós temos uma equipe de serviço de convivência, nós temos um Sopão, nós temos um Criança Feliz e Bolsa Família e Cadastro 1. E com essas equipes, nós temos que abranger toda a zona rural do distrito de Rua Nova e a zona urbana de Belém. Sabiamente, em 2017, a prefeita Renata assenta comigo e diz, Vívia, vamos expandir esses serviços, vamos colocar âncoras, abrimos âncoras em Rua Nova, a prefeita entendeu a necessidade, nós estamos com multiplicadores na zona rural e a partir daí, nós vamos iniciar as etapas de cursos profissionalizantes, que só até o ano de 2019, nós ofertamos mais de 68 cursos profissionalizantes, nas mais diversas áreas, gastronomia, artesanato, trabalhos manuais, inclusive pessoas que estão ganhando dinheiro, estão gerando renda com isso, que é justamente onde a gente trabalha, a parte do empoderamento, a parte da autonomia financeira, a parte da afirmação social, inclusive da dignidade do ser humano, porque muitas pessoas falam no assistencialismo, em ter que estar procurando a prefeitura, a gente social, o gestor, a secretária, mas não entendem que o maior trabalho é dar a dignidade daquelas pessoas poderem estar gerando a sua própria renda, o seu próprio dinheiro, e graças a Deus nós estamos vendo isso a partir do trabalho que nós desenvolvemos sobre a orientação da nossa prefeita Renata. Vamos agora então falar sobre Cadastro Único e Programa Bolsa Família e atualização do cadastro não só em Belém, mas também no Distrito e Rua Nova, para o pessoal da zona rural, como é que vai funcionar esse ano de 2020, secretária? Sobre Cadastro Único e Bolsa Família, eu sempre digo que é o menino dos meus olhos, porque eu iniciei no Cadastro Único e Bolsa Família, o Brasil passa por um momento muito difícil, inclusive, acredito que vocês que são dos meus de comunicação estão antenados a isso, há 15 dias atrás, 8 dias atrás, nós tivemos uma matéria especial no Fantástico falando da lista de espera do Programa Bolsa Família, que hoje chega a quase um milhão de pessoas e chega até 10 meses de espera para que seja concedido um benefício. Erroneamente, algumas pessoas acham e entendem que é concedido pelo município e obviamente que eu entendo que isso vem de pessoas que não têm o conhecimento pleno e é claro, nem todo mundo precisa ter, é para isso que nós estamos aqui, é para esclarecer. No entanto, diante disso, o Cadastro Único e o Programa Bolsa Família de Belém, o qual eu mando um abraço para a nossa equipe que está na escuta e do Distrito e Rua Nova, ele vem fazendo um excelente trabalho. nós conseguimos todos os anos a fazer uma atualização cadastral, eu não vou ser modesta em dizer que é 100%, porque sempre tem aquelas pessoas que estão viajando, que não estão na localidade, mas a gente consegue atingir 90% de atualização cadastral. Nós conseguimos ter um assistente social exclusiva para o Programa Bolsa Família, que isso é um calcanhar de Aquiles para muitos municípios, muitos municípios, inclusive é Tatiana, Carla Tatiana, Tati Salles, essa assistente social ela dá esse apoio. Tivemos a responsabilidade de acompanhar todas as famílias que recebem o BPC, que é o benefício assistencial para pessoas que não tiveram contribuição ou têm algum tipo de deficiência congênita adquirida ou pessoa idosa. Porque nós sabemos que a grande fase de suspensão que houve diante das auditorias do INSS, então nós acompanhamos, nós seguramos na mão, nós fomos lá e a partir daí nós estamos iniciando em 2020 e o cadastro o recadastramento desses usuários. Como é que se dá? Nós dividimos em três blocos, nós vamos dividir na zona rural que geralmente será nas segundas-feiras porque é o dia de feira, é o dia que nós sabemos que é mais comum para que os munícipes de zona rural estejam na cidade. De terça a sexta nós vamos fazer toda a zona urbana e em Rua Nova de segunda a sexta. Todos os agentes de saúde já estão recebendo esse cronograma, nós faremos por rua, teremos a data dos retardatários e até o mês de agosto nós estaremos com 100% da zona rural, distrito de Rua Nova e zona urbana de Belém com esses benefícios recadastrados. Viver, qual é a importância do recadastramento? O cadastro único ele não é do Bolsa Família, ele é do cadastro único, então para todas as famílias terem acesso aos benefícios sociais que diferentemente do que muitos pensam não é só apenas o Bolsa Família, é a tarifa social de energia, é a isenção de taxa de concurso público, é o telefone social, são várias outras outras cartas, carteira do idoso, cisternas, a tarifa também da água, eles precisam ter os seus cadastros atualizados. E agora, agora, quem recebe algum benefício do BPC, que é o benefício assistencial, através de INSS também precisa ter esse cadastro. Então, por isso que a equipe está empenhada nesse recadastramento ainda mais, porque através de recadastramento nós podemos garantir ele a mais direitos. Ok, 11 horas 46 minutos, Ana Cristina diz assim, verdade Vivian, parabéns pelo excelente trabalho. Um exemplo, também quem está aqui é a Kelly Bernardo, está no Rio de Janeiro, certo, Marcelene Cardoso, Moab está nos acompanhando, muito bem Vivian, aula, isso só prova a sua competência, Belém, com certeza, parabéns. Também Gerlane, Maria da Penha, mais uma vez, Bruno Rafael, está aqui conosco, é assim que se faz, programa muito bom, obrigado meu amigo Bruno. E vamos falar agora do Crais, Belém, Rua Nova, e aproveita e também já entre no Crais, que são dois programas separados, mas que sempre trabalham de forma lado a lado, digamos assim, né? Exatamente. Alexandro, um dos nossos maiores viés é a comunicação e a informação a todos os munícipes. inclusive eu gostaria de mandar um abraço para todos que estão nos ouvindo, né? Através do nosso companheiro Laville, né? Que está com o carro na nossa praça pública. Lembrando que nós temos livre-arbítrio, né? A informação, ela precisa ser propagada e quando a gente não tem espaço onde nós queremos, nós precisamos usar os espaços que temos. E dessa maneira nós conseguimos alcançar o nosso objetivo. Diante disso, nós temos, como eu já falei, o Crais, que é a porta de entrada da política de assistência social. Vejam bem, eu falo de política de assistência social, eu não falo de assistencialismo barato, eu não falo de ação social, eu falo de política de assistência social. Dessa maneira, o Crais, ele desenvolve diversas atividades entre eles, o atendimento psicossocial, mando um abraço para a coordenadora Emily, assistente social Aparecida e assistente social Claudete. Inclusive, inovamos, né? Com a gestão da prefeita Renata, onde nós temos uma equipe formada por oito assistentes sociais competentes, preparados e capacitados para atender a população. No Crais, nós temos as atividades de oficinas profissionalizantes, cursos profissionalizantes, nós temos também o grupo de idosos, de idosos que faz parte do serviço de convivência, no entanto, eles são assistidos pelo Crais. Tivemos, graças a Deus, o privilégio de sair de um ambiente que não era adequado no ano de 2017 e ir para um ambiente melhor. Aí, a Alexandra, a gente fala, não, um ambiente melhor, ele saciou as necessidades. Não, a procura foi tanta, a procura é tanta que nós tivemos que locar um outro espaço para os encontros dos grupos. Aí a gente, mais uma vez, a gente vê, muitos criticam, não, a gente não sabe o trabalho que é feito ou o trabalho que é feito não é operante. Como é que não é operante que a gente precisa aumentar os nossos espaços porque nós não temos como abarcar tudo dentro dos poucos espaços que temos. Então, nós temos um local alocado para que esses idosos sejam atendidos e são poucos, e o portário nós tínhamos cerca de 80 idosos. Fora os de Distrito e Rua Nova, eu estou falando só de Belém. Através daí, nós temos o CREAS, que é o Centro de Referência da Ciência Social, o qual faz um trabalho fantástico. Nós entramos com tudo em parceria com a Coordenadoria da Mulher. Nós identificamos praticamente em tempo real os casos de violência contra a mulher, Alexandre. Fizemos uma parceria com a Delegacia, com a Polícia Civil, Polícia Militar, Sistema de Proteção, Secretaria de Saúde notificando, dando apoio ao psicossocial, atendimento jurídico. Nós, eu tenho orgulho em falar do atendimento, mas eu tenho tristeza em falar que precisamos ter esse tipo de atendimento, né? Estupros, nós acompanhamos inúmeros em Belém, violência contra a mulher, orientação jurídica. Isso ninguém sabe, né? Pois é, né? Orientação jurídica, o grupo de adolescentes em conflito com a lei, que nós fizemos um grupo de medidas socioeducativas em meio aberto e esses grupos são todos lotados. Eu fico satisfeita como agente social de formação que sou quando eu chego nesses grupos e vejo a gratidão. Quando a gente está praticamente na véspera de Natal e aquela enxurrada de mensagens desejando um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e desejando que a gente volte, que a gente continue com esse trabalho. É isso que nos dá o combustível para nós continuarmos. 10 horas e 50 minutos. Eu gostaria aqui, Viviane, uma pergunta rápida. Sopão, quando é que volta? A questão do Sopão. O Sopão, Sopão Cidadão, nós atendemos as famílias até o dia 23 de dezembro. Inclusive, todas as famílias de Sopão receberam a sexta do Natal Solidário, né? Nós tivemos esse cuidado. No entanto, nós entendemos que para que esse Sopão volte, nós precisamos de processos licitatórios, reorganização do prédio, a equipe que está em formação, uma equipe que é coordenada por o nosso agente social Aparecida, também muito competente, estão fazendo formação através da vigilância sanitária, nutricionista do município e toda a parte de estrutura está sendo revista, né? Como eu falei antes para entrar no assunto do Sopão, eu vou falar um pouco do Criança Feliz, porque para uma Criança Feliz, como ele houve a expansão, primeiro nós tivemos que tirar ele dentro do CRAS. Então, eu tive que colocar eles no prédio Sopão. No entanto, esse prédio, o primeiro andar era o Criança Feliz e o térreo era o Sopão. Aí o Criança Feliz começa a ampliar, ampliar em muitas restantes, muitas famílias e a gente verificou que o espaço já não era mais suficiente. Então, agora, o Criança Feliz vai ocupar todo o espaço onde era o prédio do Sopão e do Criança Feliz, que está sobre a coordenação de Aparecida e a orientação social de Ivânia, né? Josivânia. E o Sopão vai para um novo prédio, certo? Nesse novo prédio nós estamos fazendo a reestruturação, as equipes, como eu falei, estão em formação. No dia 2 de março nós teremos a reabertura do Sopão no novo prédio com as novas instalações. Excelente, excelente. Volta aí. Agora são 11h52 aqui no programa Belém para Todos, 11h e mais 52 minutos aqui em Guarabira. Vamos falar agora, secretária, sobre o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Já começaram as matrículas, como é que está essa questão? Isso, nós já começamos os cadastros, né? Inclusive, eles estão domingo indo à praia, né? Vão passar o dia na praia. Eu fiquei sabendo, rapaz, eu doido para ir também para a praia. Exatamente, a colônia de férias, nós tomamos o cuidado para quando iniciarmos as atividades, ouvi-los. E assim, nós precisamos ofertar o que eles querem, não é o que eu quero, não é o que a gestora pensa apenas, a gente precisa ouvir a população. inclusive para os desinformados, ou pelo menos aqueles que acham que tentam não entender, porque eu acredito que tentam não entender. As audiências públicas, elas servem para isso, para ouvir os anseios da população, para que sejam revertidos em políticas públicas, porque muito se fala em política pública, e a gente pouco sabe, quando eu digo a gente pouco sabe, é porque eu mesmo como agente social, eu paguei no mínimo umas quatro ou cinco cadeiras de políticas públicas, e eu ainda estou aprendendo. Imagina aquele que não estudou que é política pública. Então, políticas públicas são isso, as audiências que nós tivemos, as audiências públicas, elas se transformam em políticas públicas e em ações. Diante disso, nós ouvimos alguns pais de serviço de convivência, alguns responsáveis, e eles pediram muitas coisas, e dentre elas, o acesso ao lazer, o acesso à cultura. Então, entramos no ano de 2020 com a colônia de férias, abrindo essa colônia de férias, eles estão indo à praia, agora é domingo, a gente não trabalha só de segunda a sexta, nós trabalhamos quando é necessário, se for de domingo a domingo, a minha equipe trabalha de domingo a domingo. Através de AI, nós temos várias oficinas esse ano inovando, porque graças à prefeita Renata, graças a Deus, foi inaugurada o ano passado a quadra do Francisco Leite Braga, a quadra de esportes, e nós estamos inovando com a oficina de basquete, já contratamos o professor de basquete, já temos turmas formadas, e aí vamos batalhar agora para o nosso primeiro torneio do basquete amador. Em parceria com o secretário de esportes, César, que também quero mandar um abraço, temos a oficina de habilidades manuais, capoeira, a orientação social, futsal, tanto em Belém quanto no distrito de Rua Nova, e todas as outras oficinas que nós temos. E lembrando, todas as oficinas vocês multipliquem por três, porque temos zona rural e distrito de Rua Nova. Pois é, um atendimento à população de um modo geral. Vamos falar de eventos? Está vindo aí pré-carnaval do social 2020. Exatamente. Nós temos dois grandes eventos semana que vem, né? Segunda-feira nós vamos ter o Fest Belém, que vai ser justamente o primeiro carnaval com o Zumba, com a turma de Zumba. Nós vamos ter poucas pessoas, né? Se eu me carente do nosso Fest Belém, cerca de 300 pessoas. São 300 mulheres atendidas só no Zumba que é acompanhado pelo Cras e PBF. Fora os outros programas. Nós teremos uma grande micareta. Ontem fizemos a entrega de todas as blusas do Zumba. Todo mundo feliz recebeu. Belém, Rua Nova, Lagoa do Curimatau vai estar recebendo esse fardamento amanhã. Em seguida, nós teremos no dia do risca-faca o carnaval dos idosos, né? Com mestre-sala, porta-bandeira, todos os idosos felizes como todos usamos. E minha mãe está lá. Trabalho de carnaval. Com certeza. É uma usuária assídua, né? E para fechar essa junção dos eventos com a colina de férias, nós estamos trabalhando fortemente a prevenção da gravidez na adolescência, né? Porque a ciência social ela trabalha dessa maneira. Um tema transversal em cima de algum evento, em cima de alguma outra questão que possa ser feita. É um trabalho importante de orientação, uma semana de prevenção, passar algumas orientações para os adolescentes. isso aí é de suma importância, né, secretária? E claro que vocês também estão atentos a isso para passar essas informações para os adolescentes. Exatamente, Walter. E otimizar esses serviços, né? Nada nós fazemos de maneira isolada. Tudo isso em parceria com a Secretaria de Saúde e diversas outras secretarias. E eu sempre falo, nós não podemos trabalhar um problema só apenas prevenindo. Nós temos que trabalhar enfrentando. a gravidão e a adolescência ela é uma situação que ela é comum. Então se ela é comum a gente não vai só combater, a gente vai enfrentar. E a Secretaria de Desenvolvimento Social de Belém ela enfrenta, ela orienta e ela está junto de tudo isso. Caso aconteça, a gente também está. Mas para isso a gente vai enfrentar antes. Só que voltando um pouco ao Sopão, eu peço permissão à Alexandria Walter. No dia 2 nós teremos a reabertura do Sopão. Próximo agora dia 2 de março. Isso. Só que esse não é só o maior evento e o maior momento. Nesse dia 2 a nossa prefeita Renata vai estar entregando um carro zero quilômetro para atender os programas sociais. Atenção Belém, dia 2 de março. Além da reabertura do Sopão, a nossa prefeita vai fazer o que, Viviane? A entrega de um carro zero quilômetro modelo Duster Oroch. Oh, é o fraco, menino. Isso. Esse carro ele vai compor a parte da nossa frota. A Secretaria de Desenvolvimento Social ela possui um Palio, duas motos do Programa Bolsa Família e agora uma Duster Oroch. só nessa Secretaria de Desenvolvimento Social nós vamos ter quatro veículos atendendo essa população. Vai ser um dia festivo onde nós vamos estar nos confraternizando com a nossa população, vamos fazer uma festa bem bacana na nossa comunidade, fazer a entrega da Oroch, vamos fazer a reabertura do Sopão e estar próximo de quem merece o nosso trabalho e de quem nós trabalhamos e pensamos todos os dias. A população. Emily Marina diz assim, sinônimo de competência e profissionalismo. Vivian Salles, parabéns. Muito obrigada, Emily. Jailson Araújo lá de Guriem manda um abraço para a gente aqui, está nos acompanhando através de nossa live e Eliane Albuquerque está aqui, deixa eu ver o que mais aqui. Graça de Lira Santos, aquele abraço. Ana Cristina, Irã Nilda, Júnior Gomes, é muita gente assistindo aqui. Lembramos que a nossa live tem a live da Rádio Cultura que estamos todos interligados, viu gente? Só lembrando isso aí. 11 horas 58 minutos, Vivian Salles, cita-se à vontade para que você possa, suas considerações finais aí, pode acrescentar alguma coisa. Para fechar, inclusive estava na minha pauta realmente como a última pauta. Chave de ouro. Nós vamos falar sobre os benefícios eventuais, né? Agora no final do ano nós fizemos o nosso relatório de gestão e quando eu fazia um levantamento dos benefícios eventuais, um levantamento preciso até porque nós adquirimos um banco de dados, um software para poder acompanhar em tempo real, nós chegamos à conclusão que a Secretaria de Desenvolvimento Social atendeu cerca de 3.189 pessoas no quesito benefícios eventuais. Eu falo benefícios eventuais, mas para ficar mais popular a questão das ajudas, das doações. nos mais diversos objetos, como medicamentos, alimentícios, aluguel, água, luz, leite especial, matéria de construção, fecha básica, zona traqueal, transporte, emissão de documentos, medicamentos de manipulação, óculos de grau, auxílio funeral, aparelho de oxigênio, colchão, paracadeirantes, cadeira de roda, cadeira de banho. E quando a gente fala no número de 3.189 beneficiários, nós falamos no número de 3.189 pessoas que tiveram o seu direito garantido através da política de assistência social. Nós não chegamos dando aleatoriamente, nós não colocamos uma tenda dos milagres e disseram o que é que você quer, porque querer e precisar, a gente precisa, na minha casa eu preciso, na casa de vocês, vocês precisam. Nós garantimos dignidade, nós fizemos cidadania. Foram todas as 3.189 famílias que foram acompanhadas pela competente profissional Magnolia Vieira, que é um assistente social formada, capacidade para esse fim. Tatiana também que está ajudando hoje. E são 3.189 famílias atendidas, assistidas e satisfeitas. A partir daí, nós garantimos essa política de assistência social. Claro, qualquer pessoa pode achar e poder fazer seu julgamento a senso comum. No entanto, nós temos consciência do trabalho que nós fizemos. Em 2020, já iniciamos também esse trabalho, obviamente respeitando os prazos de processo licitatório, porque uma das orientações da prefeita Renata é atender todo mundo, atender bem, mas fazer o que é certo. E o que é certo é o que está dentro da lei. Muito bem, Vivian, muito obrigado pela sua participação. Eu queria deixar simplesmente aqui acrescentado, a Secretaria de Desenvolvimento Social vem trabalhando de forma incansável para oferecer o melhor para os nossos usuários. Eu achei muito interessante aqui. Quero abraçar a minha amiga Tati, César Miranda, Luciana Marinho, que está aqui nos acompanhando, e José Francisco Nóbrega, professor e, claro, policial e, acima de tudo, vereador DER. Aquele abraço, meu irmão. Abraçar a Luciana Marinho também conectada com a gente, o secretário Maurício Rodrigues, a todos que estão nos ouvindo, muito obrigado pelas curtidas, pelos comentários, pelas assistidas também. Vivian? Um abraço para a Luciana, nossa guerreira, assistente social, coordenadora de serviço e convivência, que faz um excelente trabalho com o nosso jogo. Eu gostaria de agradecer o espaço, dizer que sempre estou à disposição. Mais uma vez eu digo, eu não sou secretária, eu estou secretária, eu sou assistente social. Eu luto, trabalho pela garantia de direitos. A minha equipe é coordenada e orientada por um profissional. Eu sou coordenada e orientada pela nossa prefeita Renata, que, hierarquicamente, obviamente, recebemos suas orientações e transformamos em políticas públicas. Estou aberta a críticas, estou aberta a sugestões, a minha equipe está, primeiro de tudo, orientada, educada e humanizada para isso. Belém sabe o nosso trabalho, nós entendemos que está chegando a população, a população faz um feedback bacana e nós estamos aqui para servir. Independente de quem fala, independente de quem critica, o trabalho continua e essa é a diferença. Nós não temos tanto tempo porque o trabalho, esse ele não para. Então, muito obrigada, Alexandre, muito obrigado, Walter, obrigado a todos que estão na escuta e estou à disposição de todos vocês. O trabalho é esse. A Secretaria de Desenvolvimento Social agradece mais uma vez. Quero aqui agradecer a Marcos que esteve aqui conosco e muito obrigado a todos pela audiência e estaremos de volta na próxima quinta-feira, 11 da manhã. Pois é, para encerrar aqui minha participação, Alex, dizer que a prefeita Renata Cristina anunciou nesta quinta-feira a entrega de importantes serviços e obras para a população do município de Belém. As ações abrangem as áreas da saúde, educação e desenvolvimento social e também da infraestrutura. Na saúde, a prefeita Renata vai entregar nos próximos dias um novo veículo para o transporte de pacientes que se deslocam para os hospitais da capital e cidades polos. Além disso, a gestão municipal também entregará a obra do posto de saúde no sítio Suspírio e a nova sede da unidade básica de saúde 4 na região central da cidade. Nas áreas de educação e desenvolvimento social, a gestão da prefeita Renata Cristine vai entregar também novo fardamento para todas as crianças da rede municipal de ensino e um novo veículo para auxiliar nos trabalhos dos programas sociais que atendem as famílias mais carentes do nosso município. Por fim, a prefeita Renata Cristine também anunciou a pavimentação de ruas projetadas no distrito de Rua Nova, melhorando então o acesso dos moradores daquela comunidade que já recebeu a pavimentação da Rua Jorge Rodrigues que dá acesso ao novo conjunto habitacional. Meio dia e quatro minutos próxima semana quinta-feira onze horas amanhã volta aqui pela Rádio Cultura de Guarabira FM noventa e quatro vírgula cinco mais um programa institucional da Prefeitura Municipal de Belém Belém para todos. Até a próxima se Deus quiser.